O que é isso? O que é meu nome? O que é meu nome? O que é meu nome? Né, mano? Eu vou literalmente gravar semanal Se algum corno me pagar dinheiro Aí, infelizmente, eu vou ter que ver E, tá ligado? Toca Rosa não irá acontecer Desgraçado do culto, tá ligado? Vocês já estão formando uma legião Eu tô vendo que mais gente está se juntando Apagarei todos da existência, eu sei onde cada um mora Vocês estão fodidos, mas enfim, seguimos Pô, e antes de começar, mano, vocês viram? Vocês viram as paradinhas que eu tenho que tacar, mano? Da paradinha lá do... Do Daba Comunidade? É surreal, mano, surreal Eu chego lá do trampo, tá ligado? Morrendo Eu olho uma parada dessas Não, amigão, é que a sua opinião está errada Mano, mano, o que dá vontade de fazer Quando eu vejo uma pessoa falando que a opinião está errada, mano? Dá vontade de, tipo assim, falar Legal, amigo, tchau E, mano, só que nesse dia eu tava meio puto, mano Daí eu só comecei a discutir aleatoriamente com um cara estranho na internet Eu me senti muito retardado Depois aí, depois eu só apaguei tudo Mas, é, mano, vida de quem faz videozinho Não é fácil não, tá ligado? Você pensa que vai vir só os carinha legal, mano Os carinha gente fina Que vai ser, tipo, um brother, tá ligado? Mas não, mano, vem as anomalias também, tá ligado? É fogo, velho, é fogo Enfim, bora ver a musiquinha aqui do velho XCK Olhe pra cá, do Kira Aleluia, mano Eu tenho que ver do Majin Buu também, mas... Sem tempo, paísão, sem tempo Whatever, bora ver Essa é o filho Dejando? Dejando Dejando Nah Em mãos Em mãos 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 Me fazerem tão 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 Atrás delas Mas eu pedi Se sua mão Você não me entregaria Porém Que droga, mano Pedir Mano, não entregaram a mão pro cara É fogo, meu Deus Se eu matar a sua mão É toda a minha Já sempre Mas eu segui matando Explodindo tudo Retirei meu sono Mas o mal jeito Moleque roubou Me devolve esse saco Sou desgraçado Dentro dele é tudo que eu estou Dando Cacelhar Abra meu segredo Fica muito bom Se você não tem mais volta Eu vou te matar aqui Agora Deixa a luva É arriscada Então Se eu vou te matar Com o meu estande O poder que eu tenho Eu sou um bom Se eu explodir Bastar encostar Se eu te toquei Não adianto Correr Não era de Não olhe pra mim Olhe para cá O que ver Te explodirá Eu sou um bom Cara na moral Eu adoro o poder do Kira mano É muito foda Eu acho que é um poder muito pica Quando eu descobri que a explosão que ele causa Não literalmente desintegra a pessoa É muito foda Tá ligado? Podia ser só uma explosão cabulosa Pique-baco-goo da vida Mas não mano É um bagulho silencioso É um bagulho discreto É muito foda mano Eu gosto muito dos poderes do Kira Menos o carrinho Pode ser roubado o que for Eu acho Sei lá Não gosto do Hot Wheels Mas mano Muito foda velho O poder do Kira É um dos vilões que eu mais gosto Tirando O Zawaru Donkey O cara para o tempo Da hora demais Que não dá pra ganhar de parar o tempo não Vou mostrar pelo Kira O Hyú 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 e esse vai ser mesmo no final se descobrirem meu rosto tá tudo acabado mas parece que o destino é meu aliado moleque a força de milhões não tem por que me preocupar só preciso me controlar se você tá fácil quanto falar essa fome continua me chama mas o garoto me descobriu e agora uma nova bomba aparece em boa hora vai me revelar tudo vai voltar mas isso aqui é muito da pele que da hora mano que da hora caralho não é de novo sabia que ele ia repetir mano Eu nunca vou revelar eu te cair E tirar Oliva-me Olhe para cá Que ver quem Te explodirá Que o som bom Mas aproximado Na sombra Que te revelar Oliva-me Olhe para cá Que ver quem Te explodirá Se esconde Um mal tão grande Quais são os segredos Que o Shikage Esconde Esconde Cara, muito fo... Nossa senhora, o cara Deixou a legenda final por 0.1 segundos É fogo, mano, é fogo. Mano, ser brincadeira Eu tenho muita vontade de voltar a ver Jojo Só que é em partes específicas, então fãs de Jojo Me matem, foda-se, é assim que eu vou seguir Eu vou esquipar as partes que eu não me importo Não mentira, provavelmente eu não vou fazer isso não Quando eu vou pro... Não vou dar spoiler Mas enfim, mano, uma partezinha que eu queria muito Que animais tem logo pra eu ver, mano, é a parte lá Que eu não lembro o nome, foda-se, mas tem A porra do melhor stand de todos Tá ligado? Tem a porra Do Toru. Eu quero muito ver a parte Animada do Toru, mano, mais do que Steve Ball Run, velho Eu amei aquele stand, é o meu stand Favorito, desde que eu vi os rapzinho dele Há uns tempo pra caralho Atrás eu conheci, eu achei muito foda, mano O stand literalmente Dá, tá ligado, azar Foda, mano Foda, pelo amor de Deus, mano Se eu fosse escolher um stand pra ter com certeza Não sei se seria aquele Mas, mano, é um stand muito pica Papo 10 Cipar, meu stand favorito de todos Muito da hora, mano Eu quero muito que anime aquela porra Mas enfim, musiquinha pica Papo 10 Pra essas daqui, mano Eu vou dar um 9 Tá ligado? Mais do que merecidinho Musiquinha clean Instrumentalzinho Delícia Tá maluco, mano? Meu mano BLXCK não erra Meu mano não está a errar, velho Meus povos Se gostou, deixa o like e se inscreve E até a próxima, mano Tchau, tchau, velho Tá paga Tá paga, caralho Toma Toma Tchau